Sinal de ano acho que não vou fazer São Paulo não, mano Vou descer papaya pra dar uma tumultuada com a ceirinha do litoral, né? Pra todas as meninas dançar no swing em favelão Muito lucro tá na onda, embrasada de balão Porque final de ano, férias só gandaia Sinal de samba e pica pra praia Presta atenção nessa coordenação, presta atenção nessa coordenação É hit que cê quer, né, TH? Hit que cê quer? Tá bom Hit de verão Desce com a Tcheca na areia, com a Tcheca no calçadão Desce com a Tcheca na areia, com a Tcheca no calçadão Desce com a Tcheca na areia, com a Tcheca no calçadão Ai vou comer essa sereia, hoje eu sou seu tubarão Ai vou comer essa sereia, hoje eu sou seu tubarão Ai vou comer essa sereia, hoje eu sou seu tubarão Olha a onda fino, vai molher se foda, tá? Olha a onda fino, vai molher se foda AJ, pê-lhe certo AJ DN, o terror de São Paulo O terror de São Paulo Aê, o baile vai começar, hein, porra Levanta o copo de uísque pro alto Levanta a garrafa de lança pro alto Que o Mandelão vai começar Pode falar o que quiser Rei do beat, pegou a visão? DJ DN no beat, acertou, minha raiva Putaria sacanagem Na casa das primas Chama todas suas amigas Que hoje vai ter hoje DN vai mandar Pra todas as piranha Pra furar e se acabar Tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamos dançar Tem lança pra bafurar Maconha pra não fumar Tem cama pra bagunçar Então vamos dançar Mas o que DJ DN? Isso não é novidade, né? Se brotar aqui na base Eu só vou fazer uma pergunta Se brotar aqui na base Eu só vou fazer uma pergunta Vou botar pica pra fora Eu vou te dar Chupa, 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 chupa Chupa, chupa Robota pica pra fora Eu sou babi Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Vai! Solta a série aqui Que hoje ela vai suar, piranha DJ DN que tá no comando Foi na TV Eu sou meio terrorista Foi no doido Dozinga, tudo bem A tua filha só pode cumprir Se a Ana, piriquito Só pode cumprir Se a Ana, tua filha Só pode cumprir Se a Ana, piriquito Só pode cumprir Ela me deixou galudo E eu fiquei apaixonado Porra nenhuma Eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma Eu só quero empurrar o saco A duzentos por hora Eu catucando sua xoxota E você gritando piranha Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota Eu machuco sua xoxota Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota Eu se machuca sua xoxota Toma Karen, toma 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 DJ Urso e o que fala Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karie, toma Toma Karie, toma Deixa ela à vontade Deixa ela à vontade Deixa ela à vontade Quando ela vê o MC Ela quer sentar, 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 sentar no microfone 3, 2, 1, 2, 1, there for my mattress Também gostei, mas tudo tem hora Essa novinha é muito pegajosa Não esquece, tu gostou e eu sei Me chama no zap, te boto mais uma vez Quando eu botei, ela gostou Eu barulhei, ela ganhou E não esquece mais Ela senta gostoso e contrai Ela senta gostoso e contrai Que ela cai, 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 cai Ela senta gostoso e contrai Ela senta gostoso e contrai E não esquece, tu gostou e contrai Que ela cai, 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 cai AJ, pênis certo Saudade de quem? Só se foda a família Nós se envolvemos com ela hoje Elas confundem no outro dia São várias posições Tipo cinquenta tons de cinza Passar o Dermacid Deixa ela cheirosinha Que o bonde tá com tesão E hoje o bonde tá na pista Atacando nas marvelhas Comendo o ar novinha Não mexo na tua gaveta Pra tu não mexer na minha Aprende a poesia Aprende a poesia Não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minhas Aprende a poesia Aprende a poesia Não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minhas Aprende a poesia Aprende a poesia Não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minhas Ela que garrebole Ela senta com força Ela que garrebole Ela senta com força Fui tão louca Ela que garrebole Ela senta com força Aqui garrebole Ela senta com força Fui tão louca Você é boba pra estourar aí DJPL Porque é nóis que voa Certo Megazorra Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 O peito pode comer, mas só te vou perguntar O peito pode comer, mas só te vou perguntar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar